Olá a todos, bem-vindos à Escola de Operadores. Somos uma instituição diferenciada de ensino voltado ao mercado financeiro, totalmente independentes de bancos, corretoras ou de qualquer outra instituição financeira, com cursos de imersão em Forex e Bolsa de Valores, de análise técnica e de opções, tanto presencial como online e particular, para qualquer parte do mundo. O meu nome é Alexandre Ragozini e vamos para mais uma análise semanal para o INSS Bovespa. Esta análise é para a semana que começa dia 7 de janeiro. A formação do padrão de velas em Golfo de Baixa, formado sexta-feira, aqui assim, na zona de resistência de 63.428, esta zona de resistência, que é a máxima do dia 14 de setembro de 2012, esta máxima, que é assim, favorece os vendedores até pelo menos 60.500 pontos. Esta zona de suporte um pouco acima, aqui assim. Com isso, vemos a seguinte oportunidade. Deixa eu apagar todas estas setas. Venda em 62.780, esta zona de resistência, e abaixo da mínima do engolfo, abaixo de 62.400, aqui assim, com o stop acima da máxima do engolfo e principalmente a máxima dessa resistência, então acima de 63.360, aqui assim, e limite já mencionado em 60.500 pontos, esta zona de suporte. É isso então, acessem o nosso site acima, para se cadastrar em nossa newsletter semanal gratuita, e para conhecerem mais sobre a nossa proposta de educação financeira responsável. Muito obrigado e bons negócios.